Música Família e escola, refletindo sobre a influência das mídias na formação da criança e do adolescente. Este é o tema que o colégio universitário traz para a nossa cidade e tem a presença marcante, mais uma vez, do doutor Ivan Capelato. Doutor Ivan, é sem dúvida nenhuma uma grande oportunidade para a gente contar um pouco para a comunidade, para os pais, a importância de estarmos ligados nesse aspecto de mídia. O que a gente pode começar destacando? Bom, primeiro que as mídias agora, elas se disseminaram de uma maneira tão importante que elas cabem no celular, elas cabem num tablet, elas cabem num computador, elas cabem no joguinho. O Playstation 4 tem conexão com a internet. Então, há uma invasão tecnológica, virtual, para a qual a gente não está preparado. Então, hoje a gente vê em restaurantes, pequeninas crianças de meses, com o dedinho lá, mexendo no tablet, com a musiquinha, com a cena e tudo mais, hipnotizadas, adultos numa mesa, mexendo no celular, conversando com outras pessoas que não estão ali. E esse mundo virtual, ele abre um leque muito bom, que nós temos acesso à informação, mas nós temos acesso também à desinformação. Então, o que nós temos visto na universidade, nas crianças que vão para lá com problemas, é a questão da... Então, vamos falar em questão física primeiro, né? A obesidade, que gera pressão arterial alta, problemas nefrológicos, renais, problemas cardiológicos. Então, essas crianças que estão lá sentadas... Sedentárias, não é? Sedentárias, 18 horas, né? A gente já viu 18 horas, 20 horas, num computador no Playstation ou com o seu celular continuando o jogo, ela vai ter um futuro orgânico muito ruim. Então, assim, esse acesso fácil à informação, também à desinformação, traz um prejuízo imediato, que é a despersonalização da criança. Como ela tem acesso a perguntas e respostas, e como tem acesso a coisas que ela não está capacitada para compreender, e ela não vai levar isso para o adulto, ela vai tendo uma síndrome, que se chama síndrome da despersonalização. A diferença entre o virtual e o real vai ficando tão pequena, que ela não sabe mais lidar com a realidade. Então, conversar com alguém é diferente de escrever para alguém. Conversar no pátio da escola é diferente de ir para casa e conversar com a mesma pessoa num Skype ou num Imo. Então, assim, é a relação com o aparelho, que começa a ser a relação de vida. Então, assim, ficar sem celular é horrível, ficar sem o Playstation é horrível. Então, é a relação com a coisa. Isso quebra a existência da possibilidade da empatia, do sentimento de solidariedade, de amizade. São mudanças de valores na realidade. São mudanças de valores e a criação de uma nova personalidade, que é essa coisa do narcisismo, que eu vou falar. O narcisismo interno que aparece de uma maneira destrutiva. Hoje, nós já temos o efeito disso em alguns adultos que não conseguem mais ter um contato. Separação de casamento, de namoro, separação de grupo. Então, gente que está em sofrimento porque perdeu a noção da realidade. Gente que perde o emprego. Gente que perde a relação com a vida. Então, hoje, uma criança não precisa mais ver uma galinha. Percebe? Está lá no aparelho a galinha, a vaca. Então, as escolas têm feito saídas para estudo do meio. Eles levam o celular junto, entende? Então, assim... Agora, eu quero fazer uma pergunta. O senhor acabou de mencionar esse problema com as crianças, desde os pequenininhos de dois anos. Mas os adultos também estão passando por esse processo. Pelo que eu entendo, é necessário que os pais deem um limite para essa criança. Mas como darmos limite se o pai está envolvido nesse processo? Existe uma saída? Ele precisa se conscientizar de alguma forma, né? Existem famílias que está o pai lá no computador, a criança com o celular, a mãe lá com a... Muitas vezes manda o WhatsApp com o filho dentro de casa. Filho, vem jantar. Ah, isso, isso mesmo. A relação é com o aparelho. A relação das mídias, na verdade, é com o aparelho. Aquilo é a relação dele. Então, é uma coisa extremamente complicada. Então, como dar limite? Dar limite é primeiro se conscientizar de que também está em sofrimento. Porque é um sofrimento. A relação compulsiva com a mídia é um transtorno compulsivo da personalidade. É uma doença mental. Então, as pessoas precisam se conscientizar que elas estão viciadas, como alguém que usa droga, como alguém que usa álcool. Então, é um vício, é uma compulsão. Tem que ser interrompida. Às vezes, com a ajuda. Hoje, nós temos um monte de gente que está se especializando nisso. Mas o que tem surgido, através dessa loucura, é o retorno das esquizofrenias. Além de todos os problemas orgânicos, o retorno das psicoses. As psicoses tinham diminuído no mundo. Hoje, elas voltaram a aumentar porque, veja bem, o que é psicose? É você ter um mundo paralelo, né? Esquizofrenos, o pensamento dividido. Então, você imagina uma criança que começa a ter uma relação com o aparelho. Onde ele tem tudo. Ele não precisa do mundo. E aí, ele começa a desenvolver sintomas. E nós temos muita gente doente, muito adulto doente. Mas, como agora faz parte, faz parte, né? Quando você vê alguém teclando, sozinho, num ponto de olho. Você não imagina que essa pessoa possa estar psicótica. Você que está nos assistindo aí, reflita um pouco sobre mais esse assunto. Doutor Ivan, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E espero que as pessoas possam refletir a partir daí. E prestar atenção. Começar a prestar atenção. E você acompanhou mais uma palestra promovida pelo Colégio Universitário com a presença de doutor Ivan Capelato. E agora, tem dicas da ótica Visolux e agenda com tudo o que acontece na nossa cidade. Foi-se o tempo que usar óculos era algo sem graça. Assim como na moda, as armações também seguem tendências. E entre as principais, destacam-se. Armações redondas, quadradas, hastes que remetem a joias. E mesmo com tantas opções, há quem prefira armações de acetato finos e leves, sem deixar de lado o design. Conforto, durabilidade e qualidade devem ser prioridade na hora da compra. Independente do formato do seu rosto, siga a tendência atual e escolha armações que indicam sua personalidade. E você? Qual o seu estilo favorito? Não importa. Na ótica Visolux, você encontra todos. E chegou a hora da agenda do Lente Aberta com alguns dos principais acontecimentos da nossa cidade. No dia 1º de outubro, acontece mais uma edição da Caminhada Solidária. E desta vez, para participar, é só levar um quilo de ração que será doado ao SOS Vida Animal. Só lembrando que o horário de partida é a partir das 9 horas no Colégio Universitário. E o Hospital do Câncer de Londrina promove uma corrida encaminhada no dia 9 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, no aterro do Lago Icapó. Só lembrando que esta caminhada é em comemoração ao Outubro Rosa para a conscientização e prevenção do câncer de mama. Quer fazer a sua inscrição? É só acessar o site euvooeuvoo.com.br. E no dia 18 de outubro, a Rádio CBN promove mais um encontro, desta vez com o tema Vencendo a Crise. Acontece então, dia 18 de outubro, no Vila Planalto. Hoje fico por aqui, semana que vem eu volto com mais novidades, informações e tudo o que acontece na nossa cidade. Até lá! Música 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 Música